De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto Não pego tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Eu pego